Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E falando em saúde, os casos de dengue registrados no ano passado em Mato Grosso deixaram a população em estado de alerta. Foi uma época muito complicada, mas parece que serviu para a população se conscientizar de que se não houvesse mudanças de hábitos, a situação iria se agravar. E a mudança veio, tanto que o número de notificações desse ano caiu mais de 80% em comparação com o ano passado. Mas não dá para descuidar. Eliane perdeu a filha de 10 meses no início do ano passado, época em que o estado todo passava por uma verdadeira epidemia de dengue. Na casa dela, os outros dois filhos, a mãe e o marido, também tiveram a doença. Quando eu estava chegando da escola, eu estava ouvindo chorão no que até quando minha mãe olhou para mim, falei, o que foi, Ana? Eu falei, mãe, eu estou com dor na carne, no osso, em tudo. Aí depois minha mãe foi para casa rápida e levou para o médico, para o hospital. Um ano depois, graças ao empenho da família e dos demais moradores do bairro, por aqui, mais ninguém teve dengue. É o dia inteiro limpando, catando lixo, os lixos que caem da enxurrada, vazia, tudo, a gente bota tudo num saco de lixo para não criar laiva. Deixar juntar água parada, garrafa, casca de ovo e tampinha de garrafa, sempre estar guardando no lixo e tampando a caixa d'água. Mato Grosso registrou no primeiro trimestre deste ano quase 4.400 casos de dengue. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, as notificações tiveram uma redução de quase 85%. O índice diminuiu e muito, mas nem por isso podemos descuidar. A gente tem previsões meteorológicas que as chuvas vão continuar no mês de abril. Então isso vem a reforçar a necessidade de todo mundo cuidar dos seus criadores no fundo de quintal, eliminando-o de forma gradativa para que a gente evite que as fêmeas que estão, as fêmeas do mosquito que estão fazendo a ovoposição neste momento, possam estar deixando descendentes para os próximos anos. Esse mapa mostra todas as regiões da capital e cada papelzinho branco representa uma notificação. Os agentes estão acompanhando de perto, caso a caso. A grande preocupação é o novo sorotipo da dengue, o DEM-4. Nós temos toda uma grande Cuiabá, né, e Várzea Grande, que é a nossa vizinha, exposta a essa contaminação. E isso pode agravar a situação das dengues com complicações, né, porque não há uma resposta imunológica do indivíduo. Então isso pode estar agravando a situação dos casos de dengue, né, que possam vir com a introdução do vírus tipo 4.